Sim, meu filho, mas tudo que você faz dá pra fazer. Tudo que você faz no emulador dá pra fazer aqui, pô. Você não vai dormir juntinho e engarradinho hoje fazendo sacanagem? Não. A gente nunca dorme fazendo sacanagem? Olha. Hã? Que poupe. Agora vocês vão ver minhas super habilidades. Se eu não pagar, eu já vou postar no Twitter com a luteira safada. O que você vai perder? Primeira coisa. Toma na cara aí, o ruinzinho do caralho. Bacaro o caralho, né? Que você só chutou o chão, mano. Só martelou o chão. Toma na cara aí, Boteca. Você vai perder e vai me pagar uma pizza de franca que eu perdi com borda de cheddar. Eu não. Olha, vou quitar. No papo do malvadão. Ela faz careta. Que carão. Pega no meu bigolão. E aí? Cuida, vem aqui. Que a gente terminar de ajudar a montar as coisas aqui. Oi, Yuri. O que vai mudar eu e aí? Ajudar você a terminar de montar as coisas? Só pra eu saber. O que vai mudar? Quando eu terminar de montar as coisas junto. Tudo bem. Mas o que vai mudar eu ou o tio Sam te ajudar? Tipo, não vai mudar nada. Você sabe, né? Vai sim. Por quê? Porque eu preciso de você aqui comigo. Não. Você não precisa. Você quer. É diferente. Casar faz força. Porque senão não teria sentido namorar. Namorar não é só fazer amor. Não é só dar beijo e namorar. Ah, e você vai pagar o Uber por acaso? Pago. Cadê? Cadê que vai pagar o Uber? Pago. Você vai pagar o quê? A porra do Uber. E como que você vai pagar? Cucu, Rai. Eu regalou meu cu branco pra ir chupar inteiro. Para. Depois você não vai vir no YouTube, mano. Ô saco. Abra a mira. Tá com medo, Yuri? Ela fica estrelfando, ô. Não é agora. Eu estrelfando? Eu não tô estrelfando. Ô vida, acorda lá pra mim lá. O quê? Guarda lá pra mim lá as coisas lá. Que coisa? Não, não é você não, Raja. Ele tá chamando ti o seu de vida. Ô Yuri, você quer dar o... Eu tenho certeza, mano. Que chamando ti o seu de vida. Tá louca. Mano, o Yuri é apaixonado no Ghost. E no tio 9, mano. O tio Sam nem tanto. Tipo, o tio Sam é amigo, tá ligado? Mas eles dois, velho. Porra, se o Yuri pudesse... Ele casava. A mãe é dele? É. O quê? É, né? Eles moram junto? Ô vida, quando não vai morar junto, fazer um figote? Nunca. Quer dizer, por agora não, né? Eu quero ter um fio, Raja. Ai, o Orocho. Ô vida. O quê? Era só uma presença sem queijo hoje, Teguinha, né? Ai, Carlinha. Amanhã eu tenho depilação. Eu tenho depilação a laser amanhã. É. Depila mesmo. Eu não posso faltar. Depila. Se cê é bom, cê vai roxar. Se cê é bom, cê vai roxar. O que é o Boteca? Vem com a iPod. Oxe, MD3, filho. Caralho, tropa. Mordi o celular e quebrei a película. Vida do céu. Mordi o telefone e quebrei a película. Não acredito. Sabe com o que eu conversei hoje? Hum. Com o dono do fluxo? Quem? Com o dono do fluxo. E? Tava conversando com ele uns papos lá. Com quem? O papo tá assim na papel e o caralho. Quem? Quem, Yuri? O quê? Quem? Quem é a pessoa? Perguntou? Fala pra você já quem perguntou. Eu peidei. Oi, Yuri. Esse seu disfarce tá muito ruim. Pois eu vou cortar amanhã. Pois eu tá muito feio, mano. É porque eu não corto o cabelo esse ano. Tá top 1, coisas mais feias que eu já vi. Pera de me criticar, parece que nem me ama. E eu amo? Fique do lado das pessoas enquanto elas sejam feias. Porque quando elas sejam bonitas, todo mundo vai querer pegar elas. Frase do... Quer ver o Cristo? Que eu beijei o doce e foi ela quem trouxe de volta pra mim. Nossa, Yuri. Você calada é um poeta. Depois que eu... Você tá com fome. Você me perdeu, você me paga pizza, você vem aqui e come a pizza comigo. O quê? Não entendi. Nossa, Yuri. Eu vou puxar esse cabelo se eu vou chupar tantos pescoços. Pode comer. Ui, quase que eu abri. Ah, e daí o que eu vou fazer? Cavar um buraco e se enfiar dentro. Eu vou raspar a bunda. Pra quê? É isso que eu quero saber. Porque eu preciso raspar a bunda. Mano, a bunda... Gente, a bunda do Yuri é... Mano... É o quê? Mano, é muito estranho. Ela é sugada pra dentro, é muito estranho. Porque eu sou magro, né, tonta? Eu também sou magro, mas a minha bunda não é enfiada pra dentro? Sabem que você quer a sua vida... Eu só vou aí se tiver comida. Eu tô com fome. Oh, você tá achando que eu vou na sua casa pra quê? Pra ficar com você? Eu tô indo pra comer. Pode vir. Seu cartão tá aqui comigo mesmo. Daqui a pouco você ficar falando muito eu que você ia comer. Eu tô com fome agora. Eu preciso de alguma coisa agora. Eu quero ir num podrão. Então, vem aqui que nem vai nesse podre. Você nem sabe onde tem. Que nem vai nesse podre? Ah, conhece. E qual que é o nome? Hã? Qual que é o nome? Seu Bento Lanches. Aonde é isso, Yuri? Aqui na esquina. Seu Yuri, eu não tenho nada aqui na esquina, Yuri. É verdade, Raja. Seu Bento Bentinho, que é o filho dele. Ele mora aqui na Torre 2. Fala pouco, mano. Não para de ser mentiroso. Já fui aí várias vezes de madrugada. Nunca vi. Por que você tá ligando pra mim? Eu não liguei pra você. Tá louco? Fica pra mim, viu? Hã? Fica ligando pra mim. Eu vou bloquear o senhor. Eu não liguei pra você, meu filho. Eu tô sem bateria no telefone. Tá vendo que eu não ia estar brigado? Tá, mas eu não liguei pra você não, ó. Tá, tá bom. Então, a próxima vez que você ligar pra mim, eu vou vazar seu número. Eu não liguei pra você, Yuri. Meu celular tá sem bateria. Se alguma pessoa te ligou, é porque é alguma pessoa que quer alguma coisa com você. Acabou de ligar o número pra mim que tinha escrito vida. É eu que não fui. Ah, então é a outra lá. Tchau. É. Responde? Hein? Pois não. Quem fala? O Gabriel Tadeu aqui tá pedindo pra eu ligar pra ele. E aí, você vai fazer o quê? É atendente da TIM? Que atendente da TIM, moleque? Não, pois não. Mas eu uso vivo mesmo. E aí...